E no vídeo de hoje a Laura vai tentar fugir com a sua melhor amiga Má Olha só amiga, hoje eu vou com você Não tem porque eu ficar presa aqui embaixo, eu já terminei o jogo várias vezes Então a gente vai embora juntas lá pra cima É claro Mas o que ela não imaginava era que ela ia bugar o jogo todo Miga, o que tá acontecendo? Por que não sobe? Miga, você tá bem? Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final É claro Ai meu Deus, eu voltei E esse cara lá não é muito de um falante Além disso, é assustador aqui Esse cara grande gringo que continua nos acompanhando Eu acho que ele acredita que somos uma espelha Nós poderíamos usar isso para nossa vantagem para tentar escapar Ele não pode saber que estamos vivos Every time we move or change something in the room Let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again This way, we can inch our way towards escaping All while he doesn't suspect a thing In other words, from his point of view, the room must remain unchanged When he's close, the lights change color So run back to your chair when the lights change I don't know where to start though, so you give it a try Amiga, é o seguinte Eu vou tentar escapar daqui Mas o mais importante é que eu vou subir com você lá pra cima Primeiro eu vou pegar isso aqui, antes que ele apareça Ai meu Deus Cinco, verde, primeiro e amarelo Pronto Ai meu Deus A gente precisa pegar mais esse outro aqui Suba aqui Aqui E a gente vai lá em cima pegar aquele outro Pronto Ai caramba, eu acho que ele já deve estar vindo Ai meu Deus Será que dá tempo de tentar mais alguma coisa? Eu acho que não Olha só, amiga, é o seguinte A gente vai fugir juntas Eu e você, a gente vai lá pra cima Não adianta Você não vai subir sim, eu Ai meu Deus, cadê ele? A hora que você for subir, eu vou com você Ai, subindo Quick, sit down He's coming Amiga, fica quieta Ai meu Deus Droga Ai caramba Ai caramba Certo Vou ficar próximo Tá, agora a gente vai tentar entrar lá pra pegar o cartão Amiga O que é isso que você tá fazendo? Não pode fazer isso Ele vai descobrir que eu tô fazendo um plano pra fugir daqui Sou doida Meu Deus, eu acho que ele tá vindo Amiga, não pode fazer mais barulho E nem ficar mudando as coisas da sala Senão ele vai descobrir o nosso plano Depois a gente vai fugir junto a você, entendeu? Não é pra sair e ir embora sem mim Ai meu Deus, socorro Todo mundo quieto Amiga, fica quieta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, essa foi por pouco Tá, agora vamos tentar ir pra lá Aperta o botão Ai caramba Agora a gente tem que apertar o botão que fica escondido Tá, o drone vai daquele lado Ai, consegui Consegui de primeira Ai, nossa, consegui Tô muito boa nesse jogo Tá, agora a gente precisa pegar o cartão Ai meu Deus Cadê ele? Será que ele vai aparecer? Ai caramba Fecha a porta Fecha a porta Ai, não pode ver nada Não, 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 não Amiga, fica quieta Ai caramba Consegui Amiga, vamos embora agora Vem, amiga Vem logo Eu não posso esquecer do meu drone Eu quero levar o drone também Vai drone, vamos logo Então a gente ficou cheirando Eu não vou ficar pra trás Da última vez Ela me deixou pra trás Isso não vai acontecer agora Então eu vou subir primeiro Pra ela não ter oportunidade de subir sem mim Ai meu Deus, pronto Agora é só esperar Ai meu Deus, a qualquer momento Eu não acredito que a gente vai poder subir Ai meu Deus Eu ia ficar presa pra sempre aqui embaixo Mas não, a gente vai subir Eu sou um gênio Amiga, aqui é o meu lugar Amiga, vai pra lá Aqui é o meu lugar Amiga Você tá me apertando Amiga, vai pra lá Amiga, eu não vou sair daqui Eu vou pra lá Droga, ela parece uma estátua Parece que ela tá atralada Amiga, sai daqui Vai pra lá Vai pro outro lado Droga Eu queria conseguir Empurrar ela com o drone Mas o drone foi lá pra baixo Droga Peraí, por que que não tá subindo? Isso aqui deveria subir Droga Ai caramba O drone empurra a pambalena pro outro lado Eu acho que tem muito peso desse lado Por isso que não tá subindo Droga Por que? Isso aqui não sobe Tá, eu acho que é a minha teoria De que tá muito pesado De um lado só É verdade Então se a gente empurrar A pambalena pro outro lado Ou se eu for pro outro lado Isso aqui vai subir Eu acho Só que eu tô com medo De sair do lugar E a pambalena me empurrar Pra fora Ela fez isso da última vez Tá Amiga Vai pra lá Amiga Ai, eu quero sair desse jogo Droga Eu não quero ficar aqui pra sempre Amiga Vai pra lá Droga Nem o drone Tá Tá empurrando a minha amiga Vou ser a pior amiga Que existe Tá, eu vou tentar Ir pro outro lado Caramba Qual que eu vou fazer isso? Droga Amiga Vai Ou não Eu consegui Ai, eu acho que agora É só passar pro outro lado Só que a gente tem que tomar cuidado Pra não Cair Isso Vai devagarzinho Amiga Você É terrível Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Consegui Por que que não sobe, gente? Ah não Eu bloqueio O jogo Troca O jogo sabe que eu tô aqui Não vai subir Enquanto eu não sair Eu odeio isso Tá Será que se eu coloco o drone? Qual drone? Ai, por que que o drone não entra? Caramba Eu acho que é o porquê mesmo o jogo Amiga Amiga Você tá bem? Amiga 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 Faz esse negócio Sumir Por favor Sumir 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 Por favor Adeus Tá Eu aceito até onde eu pisci É Mas faz isso sair do lugar Droga Bom Se você gostou E quer ver mais gameplays Aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês Um beijo para vocês Tchau 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 Amém.